O governo de Alagoas lançou nesta quinta-feira uma campanha de combate ao assédio moral no ambiente de trabalho. A ação foi coordenada pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas, junto com a Secretaria de Estado da Comunicação e contou com a parceria de vários órgãos do poder público. O intuito da campanha é divulgar o tema nas instituições e evitar a prática do assédio moral. Durante o evento, o governo de Alagoas apresentou um chatbot para WhatsApp que vai direcionar o usuário para o órgão público onde a denúncia de assédio moral deve ser registrada. O chatbot vale tanto para quem trabalha no setor público quanto para o setor privado. A ferramenta foi desenvolvida pela agência de publicidade Chama.